Boa tarde galera, beleza? Tamo junto, tranquilão? Aí mais um vídeo aí pro canal É, tô pegando aqui a BR, eu falei que ia fazer um vídeo com o Corolla na BR Pra gente ter uma noçãozinha das retomadas Um botãozinho aqui do shift Só que tá no modo econômico, agora eu vou mudar pro modo esporte Pra gente ver, já sentiu né? Só apertei o botão o carro já Já acelerou, eu tô, detalhe, tô com o GNV, o ar ligado O carro fica muito mais agressivo Botei pro modo, botei no modo, tava no modo verdinho, que é o pouquinho mais agressivo Agora eu mudei pro modo esporte Vou tirar da gasolina do gás, vou pôr no alto Eu vou desligar o ar condicionado pra gente ver aqui E vamos ver, ó o ponteirinho lá Tem uma moto aqui, não tem condição de puxar, mas... Cara, basta tocar no acelerador, só encostar no acelerador Encostou no acelerador, ó A velocidade Conta giram onde vai É muita pressão, cara Muda muito Muda muito Muda muito O botãozinho é sinistro, gente, ó Puxou aqui Puxou aqui Dá uma reduzida que senão já viu, né? Mas... Mas... Cara, a velocidade de resposta, ó Freio atrás do carro aqui, ó Tem uma viatura aqui É, ó Só, olha Tô 100 por hora, 103 aqui Vou só encostar no acelerador, ó Ó, olha o conta giro Cara, é brabo mesmo, cara É... Olha onde já foi o ponteiro Ó É show de bola, gente Boa E se pisar ele vai embora, aí continua Olha o girão que vai Olha o giro É muita... A retomada, a resposta é muito rápida Parece que o carro foi mexido em alguma coisa Agora eu vou voltar normal aqui Porque senão... Já viu, né? Senão tem que botar um... Uma parceria com o Poço de Colucheiro Botar pra ver o GNVzinha E só no sapatinho Tá vendo, galera? Pô, eu achei uma diferença muito absurda, assim, sabe? Precisassem de... Ó, esse modo aqui É um modo normal Como se o carro fosse normal Entendeu? Tipo... Sem mexer em nada Se acelera A diferença Ele dá a retomada Mas é dentro do tempo do carro Da programação do carro Não é aquele... Se encostou e tum! Ponteiro vai lá em cima É muito legal, hein? Eu achei que valeu a pena, entendeu? Pelo valor de investimento Não foi alto, não Eu comprei esse no Mercado Livre Tem de 500, 600 e pouco Esse eu pechinchei lá Procurei um monte Achei por 380 Até depois se alguém tiver interesse E eu fazendo propaganda aqui também, né? Essa empresa Dá uma moral pro pessoal Desconto aí É só chamar a gente É isso aí, galera Ó, vídeozinho Na BR-101 Agora é só manter a velocidade normal Aqui da BR Só alegria Beleza, pessoal? É isso aí Só um vídeo rápido aí Pra ter uma noção do desempenho do carro Como que ficou Eu achei que ficou muito legal Qualquer dúvida Qualquer dúvida Agora, sugestão A gente tá aí Pra esclarecer É... Tô esperando pra marcar agora Pra fazer os outros Upgrades no carro, né? Eu vou trocar esse retrovisor Vou pôr um retrovisor interno Automático, né? O retrovisor externo Vou colocar com rebatimento No Corolla Tô pensando em mudar esse consolezinho aqui, ó Que é do GLI Vou fazer um esqueminha legal aí Pra ficar maneiro também Aí, conforme eu vou fazendo as mudanças Eu vou colocando aqui E vocês vão curtindo aí Dá uma olhada aí E vão dar uma sugestão também, né? Pra gente mudar Só que tem que ser devagarzinho, né? Que a gente faz por conta própria É diferente De youtubers aí Famosos aí Que ganham dinheiro O patrocínio e tudo Pra poder fazer no carro A gente faz porque A gente gosta do carro E vai mudando Conforme O orçamento manda Beleza, pessoal? Finalizar aqui o vídeo aqui Tem um retão bom aqui Mas Aqui é movimentado pra caramba Dá pra Infringir as leis Senão já viu, né? Toma do pau Valeu, galera Aquele abraço E... Ajuda aí, gente Curta Curta o vídeo Compartilha Inscreva-se também Conforme vai crescendo Vai ajudando O vídeo tem mais proporção A divulgação Beleza? Agradeço a todos aí Um abraço Tchau Tchau Tchau